O Corinthians também teve mudança, a começar pelo técnico. Com o Fábio Carinho suspenso, era o auxiliar dele quem estava comandando o time. Leandro Silva tirou o Júlio Urso e colocou sua moça, que fez o Everson trabalhar. E foi o equatoriano que abriu o festival de chances perdidas nos últimos minutos. Ficou na cara pra fazer a jogada, bateu pro gol, o Everson! Se eu tivesse ele 100% saudável, eu acredito que eu conseguiria cumprir melhor. Daí o Lovic vai cuidar então do adutor da perna direita. Pro Corinthians, o resultado foi mais incômodo. O time caiu pro sexto lugar. Tem que sair ouvindo a torcida pegando o pé. Faz parte, cara. Claro que ele queria a vitória como a gente também queria. Infelizmente não conseguimos. Não é nada desesperador, mas preocupa porque o pessoal que tá ali na parte de baixo da tabela tá se aproximando da gente. E aí